Fala galera, mais um vídeo aí pro canal, ReinoBegames falando e continuando a nossa série aqui, FIFA 18T Journey. Vamos continuar de onde a gente parou, vamos avançar aqui, Los Angeles, pro nosso próximo jogo. Você quer o jogo aí? E aí? Fechamos o contrato? Os caras praticamente imploraram pra fechar com você. Já querem te colocar no próximo anúncio pra TV junto com seu amigo. As filmagens começam semana que vem. Acho que tô pegando o jeito de empresário. Boa pai, eu nem acredito. Fico feliz por você, filho. A gente sempre quer ver os filhos se dando melhor que a gente. Mas olha, tem uma coisa que eu preciso te explicar. É que... Oh, de novo? Não, não olhe agora. Mas não é aquela menina que invadiu o vestiário? Kim? O que você tá fazendo aqui? Então, contou pra ele? Kim? Parece que nunca chegaria o momento certo. Eu tava louca pra te conhecer. Nem acreditei quando o papai disse que ia jogar aqui e... Pai? O que? Não contou pra ele? Alex. Peraí, tá dizendo que ela é minha irmã? Alex, eu estava esperando você se ajeitar, filho. Eu não queria te atrapalhar em campo. Você só pode estar me zoando. Eu ia dizer a mesma coisa. Sério que ainda não tinha contado pra ele? Eu... Eu não sei como encarar isso. Eu tô confuso. Alex. Eu... Eu só preciso de um tempo pra pensar. Caramba, mano. Tenso. Caramba, ela é a nossa irmã, mano. Caramba. Por essa eu não esperava. Pensava que quando ela entrou no vestiário eles iam namorar. Mas não. Dia de treino. Como sempre, eu vou cortar o vídeo, tá, galera? Pô, pensei que a gente ia pro jogo. Certo, gente. Quero todo mundo dando 110%. Foco total. Vamos lá. Beleza. Volto no jogo. Beleza, galera? Voltamos, galera. Eu acabei o treino. Vamos lá pra próxima partida. Opa! Ó, gente. Aumentou três. Isso é ótimo. Um treino forte. É o nosso primeiro... Beleza. Vamos pro jogo, então. E aí, beleza, mano? Alex Hunter. Friend of the Stars. Sure you want to be seen walking around with me? I'm man enough to admit it when I'm wrong. Thought you were a joke when you started hanging with A-listers. But you've been playing out of your mind, man. Valeu, cara. Valeu. Valeu, cara. Just keep up the good work. Don't be getting too dazzled by those Hollywood lights, ok? Tem coisas que não precisa inflamar, galera. É bom inflamar quando é entrevista que aí todo mundo vendo. Vocês dois ali não... Não tem muita graça. Beleza? Então vamos... Próximo jogo. Vamos se titular, né? Pelo amor de Deus. Galera, já vai deixando o like aí. Se inscreva porque não for inscrito. É vídeo todo dia. Deixa nos comentários o que vocês estão achando da... Do Ted Orn, tá, galera? Vamos lá. E esse uniforme é maneiro, hein? Vamos lá. Espero que eu consiga fazer vários gols. Eu quero chegar no mata-mata logo, mano. Não aguento mais ficar nesse time. Vamos lá. Olha o campo maneirão, mané. Bora, Zarga. Aqui? Aqui? Ai, fominha. Pênalti, juiz. Pênalti. Ótimo. Tomara que eu bato, mano. Vamos lá. Foi pênalti, pô. Olha lá, ó. Nossa. Destruiu. Ih, sou eu que bato. Ótimo. Vamos bater naquele canto ali, então. É! Bola pra um lado e goleiro pro outro. Isso aí. Categoria, Hunter. Deixa eu deixar nos comentários, não, galera? Fala aí a opinião de vocês. O que vocês estão achando? Vamos lá. O que vocês querem que eu mude? Tempo de bola ruim. Nada a ver, cara. Não fiz nada. Pô, essa zaga aí é horrorosa, mano. Ó só, cara. O cara chutando vento. Aqui, filhão. Aí. Mas é, viu? Não quero esse tutorial. Essa seta chatona. Eu não vou ficar correndo igual maluco com o Hunter, não, mano. Dá mó agonia não ter a bola, mano. Ó o cara caindo sozinho, mano. E a gente não tá jogando em casa, não, mano. Pega o cara, meu Deus. Aqui. Vamos, Zard. Vamos. Com essa bola aí, mano. Vamos. Aqui. Tá na linha do impedimento. Opa, aqui é nóis. Hum, ah, ele não tinha impulso pra cabecear bem. Chute ruim nada. Foi no gol, mano. O jogo fica me dando de chute ruim. Aqui, aqui, aqui. Ótimo. Vamos. Devolve. Chute aqui, mano. Caramba, mano. Não sei se tinha sido gol. Não sei se vocês perceberam, galera. Mas eu botei um escorpião no pescoço do Hunter. Tatuagem. E aí, meu signo também. Aqui, Zard. Devolve. Que é nóis. Vai, filhão. Ah. Chuta. Ah, foi falta. Esquece de deixar o like, tá, galera. E sobre a... A irmã do Hunter. Foi surpresa, mano. Pensei que eles iam namorar, sei lá. Jogador, né. Vai, Zard. Chuta. Bolão. Ah, mano. Pô, esse maluco é horroroso, cara. Outra coisa também. O Zard aí tá sempre falando do... Da celebridade, tipo... Pra fama não subir a cabeça do Hunter. Aqui, meu filho. Vai. Hunter. Na cachola. Até agora eu não fiz o hat-trick. É isso aí, pô. Aí, ó. Foi na gaveta, mano. Eu acho, né. Toma. Você é louco. Golaço. Colocada no canto. E tamo jogando na casa dos caras, tá, galera? Vamos lá. Aí. Não, cara. Aí não. Dá bola aqui. Isso. Bolão. Vamos lá. Contra-ataque. Lança. Chuta, Zard. Ah, mano. Esse Zard é horroroso, mano. 9,2 de pontuação. Tá ótimo. Cadê eu que não tô me vendo no mapa? Olha só, cara. Eu pedi a bola e ele não deu. Bora, marcação. Isso. Vamos lá. Vai. Só fazer. O pênalti, juiz. O cara empurrou. O empurrão que ele tomou na área. Eu quero ver se a próxima transferência de clube é pra onde que eu vou. Eu quero pra um time grande, mano. Ficar jogando nesse time aqui é horroroso. Então deixa nos comentários aí logo, galera, quais times vocês querem que eu me transfira. Eu creio que não vai ser todos no Real Madrid, Barcelona, essas coisas. Eu acho que não vai ser. Vamos lá. Se tiver a opção de ir pro Real Madrid, eu vou pro Real, mano. É o sonho do Hunter, então vamos seguir o sonho dele. Acabou o primeiro tempo. A torcida vai andando. Isso é maneiro, mano. A torcida vai andando o time. O próprio time, né? Que eles estão perdendo. Dois gols do Hunter. Quero fazer três. Mas, galera, também, quando o técnico, ele chama, tudo que eu tô fazendo aqui é em vão. Porque menos a nota, mas... Exemplo, fiz dois gols. Mas quando o técnico me chamar, vai estar como zero. Porque o que vale é a avaliação dele. Beleza. A bola é nossa, Juiz. Nossa, não. Vou confundir aqui. Nossa, gente. Essa bola é gol, hein? Marca o cara, meu Deus. Nossa! Defesaça do goleiro, mano. Tava adiantado. O cara vai querer dar naquele nível. Pô, o Zardes me empurrou. E ele se manda pro ataque na bola. Vamos, Zardes. Um passe ruim, meu. Vamos, Zardes. Pô, outro passe ruim, mano. Aqui. Lá. Boa. Aqui, Zardes. Lá. Ah, hat trick. Nota 10. Vamos brilhar aqui. Aí sim, hein. Vamos lá. E agora os caras vão querer vir pra cima, ó. Eita, olha o passe que o cara mandou, mané. Ih, mano. Descantei pros caras. Ah, não. Da pra ser que ele me substituiu. 10. 3. É. Conta sim. Qual o técnico pediu 2 gols, mano? Ainda bem que eu fiz 3. Vamos, Hunter. Vamos, Hunter. Ah, ia dar um balão nele se ele viesse. Olha a nossa. Aqui, aqui, aqui. Dá pra quem sabe, filhão. Vamos lá. Dá ali no Zardes. Isso. Ah, não. É 2, Sante. Aqui. Vai, filhão. Só fazer. Só fazer. Ah. Aqui. Não, mano. O cara deu o passe errado. E tomou 10, mané. Nota 10. Pô, nem peguei a bola. Como é que o cara me deu ótima interceptação? Vou buscar a bola aqui no meio-campo. Vai, filhão. Dá ali na frente. Eu tô fominha. Vai. Assistência. Ah, mano. Os caras cagam chutando, mano. Esse Cole que tá aqui é o Ashley Cole? Deixa aí nos comentários, galera. Que eu não manjo muito dessa liga, não. Assim como eles também não manjam o nosso. Ih, olha os caras, mano. Olha os caras. É, o Ashley Cole. O cara que tá falando em inglês falou Ashley Cole. Ah, cara. Me fez um pique à toa. Teixeira. Precisão no passe. Tá acertando tudo no jogo. Em relação ao Ted Jornin 1. A história... E assim, eu tô achando. Porque assim... Primeiro o Ted Jornin fala. Ele sendo... Virando jogador. Que é uma coisa... É... Mais marcante, né? Aqui não. Eu não tô achando assim... Marcante. Essa aqui é mais pra ele ser o melhor. Pra ele ser... Pra ele jogar com os melhores. Eu acho que também é uma realização. Realização pra um jogador. Mas não é nada assim... Por enquanto a história tá maneira. Mas eu acho que a do 1 tá melhor. Aí, galera. Quem quiser jogar comigo também, me adiciona aí na PSN. Vai tá na descrição. Beleza. Beleza. Vamos aqui, vamos aqui. Aqui, bola aqui. Vamos lá. Que isso, cara? Boa bola. Ah! Faz. Só fazer. Só fazer. Ah, não, mano. Eu pensei que foi gol. Esse do Santos aí é o Giovani do Santos? Não sei. Não mancha essa liga, galera. Nós estamos por 90 minutos. Acabou. Aí sim, hein. A torcida vai, anda. Aí, hat-trick. Pegamos a bola. Quero a entrevista. A entrevista eu vou informar, hein. Vamos lá. Beleza. Fiz tudo certinho. Vamos seguir aqui, então. Não, não vai ser entrevista, não? E o seu desempenho hoje foi impressionante. Parecia que você tava puxando o time inteiro pra cima. Estratégia do técnico deu certo. Não basta falar em ser o melhor negócio. Isso aí. Na minha opinião, você pode falar que é bom o quanto quiser. Mas não adianta nada se você não provar isso em campo. Eu acho que eu consegui isso hoje. Todos nós conseguimos. Acho que ninguém discute a sua influência no resultado de hoje. Meus parabéns mais uma vez e boa sorte no mata-mata. Valeu. Pô, esse mata-mata, tô ansioso, mano. Vai ser difícil. 9.8. Ó, nosso nível de transferência aumentou, hein. Nosso valor no mercado. Opa, 79. Opa, qualidades. Ah, ok. Aê! Abriu essa aqui, mas calma aí. Deixa eu ver o que tem aqui. Seleciona e aumenta sua velocidade. Isso aqui é bom, hein. Aumenta o pique, ó. Vou pôr... Ah! Mas ali não... Pô, eu ia abrir isso aí. Isso aqui é o quê? Não, isso aqui não é muito útil. Agora isso aqui é aceleração. Mas a gente aumentou o pique, que também é bom. Beleza, vamos avançar então. Será que é dia de treino? É, dia de treino. Volto quando for o próximo jogo, galera. Voltamos, galera. Eu acabei o treino. A limousine foi legal. Mas eu fiquei meio chateada que você não foi me buscar. Não vai dar um abraço na sua mãe? Vem cá. Como foi o voo? Demorado. Olha só esse lugar. Que lindo! Você não tem do que reclamar, Alex. Tô vendo que o vovô não pode vir com você. O que foi? Só acho que você devia ter me contado sobre a Kim. O que? Conheceu ela? Eu conheci. Tem que entender que foi muito difícil pra mim quando seu pai foi embora. Ele escolheu ficar com elas. Ele escolheu ficar com elas. O que queria que eu fizesse? Ela é minha irmã. Meia irmã. Eu queria te proteger. Você era tudo o que eu tinha. Você era tudo o que eu tinha. Quer dar uma volta? Quer dar uma volta? É, foi tenso. Vamos pro próximo jogo então. Desculpa pelo barulho do vento aí, galera. Vai chover, tá ventando pra caramba. 79. Quantos seguidores? Ah, não dá pra ver. Tá, vamos pro próximo jogo então. Chicago. Será que é o Chicago Bulls? Não sei. Ó o Hunter. Quase indo pra 80, mano. Vamos brilhar nesse jogo. Ó, 500. Agora sim, 500 seguidores. 500 mil, tá? Quando eu falo 500, é 500 mil, galera. Vamos lá então. Vamos avançar. A gente já conquistou nossos objetivos. Só que tem um oculto ali. Será que é mata-mata isso aqui? Agora estamos em casa, galera. Ah, ia pra dar nos arbes. Aqui, aqui, aqui. Hum, na hora que eu... Ah, não. Ah, pra ser que o Hunter machucou, mano. Aqui. Hum. Ah, a bola não saiu, mano. A bola não saiu, mano. Esse episódio ali foi tenso, hein. Pega a bola, ó, aí. Aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, Zardes. Vamos. Aqui. Vai. Ah, maluco. A gente tá em segundo na liga, mano. Opa. Sai, não vou dar em tu não, Zardes. Ah, ganhou no corpo. Como a gente tá rápido, eu pensei que ele ia ficar pra trás. Aqui. Aqui. Ah, mano. Os caras tão muito fominha. Faz. Só fazer. Só fazer. Ah, meu amor de Deus. O pênalti. Ah, não foi. Ali não tinha ângulo pra eu chutar, então era melhor eu tocar. E o cara não faz, mano. Os caras são muito burros. Dá a bola aí. Aí, vai. Devolve. Ah. Eu apertei com a D. Pra dar o bote, porque eu pensei que o cara ia chegar primeiro. Ah, a jantaninha do caramba hoje. Ó, tu pede atenção na torcida, hein, galera. Vamos lá. Pega a bola. Meu Deus. Ah lá, a torcida querendo pegar a bola. Tá foda esse FIFA. Ah, tu vai jogar logo pra me encabecear, vacilão. Vamos, Ardes. Boa. Devolveu sem eu pedir. Só aí. Só aí. Ah, mano. Os caras são muito ruins. Fazendo tudo certo. Ah, e aí é falta, né, filhão. Ah, e também não dá. Dá a bola. Olha o cara. Chuvai-Steiger. Eu vi o Chuvai-Steiger, hein. Será que ele tá aqui? Aqui, 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 aqui. Chuta! Hum. Tô cansando o Hunter. Não vou ficar cansando, não. Olha o quanto o ataque dos caras, mano. Toca? Meu Deus. Aqui, vacilão. Aqui. Vamos lá. Vamos, Ardes. Sei que crack ruim é esse. Só aí. Vai. Devolve. Aí. Lá. Ah, não era pra ele. Ah! Ah, mano. Quase deu certo. Era pro cara lá lateral que tava subindo. É outra coisa também, galera, que eu esqueci de falar. Esse FIFA aqui, em relação ao lançamento, não é igual aos outros FIFA, que você lança a bola lá da zaga e o cara tá sozinho aqui na intermediária. Lançamento aqui nesse FIFA, você tem que mirar certinho, mirar, ajustar a força que você faz no lançamento, senão a bola não chega no cara que você quer que a bola chegue. Beleza. Pega a bola. Vai, filhão. Dois e um. Ah, não, cara. Porra, aí tu quer me ferrar. Pedido. Pô, os caras não fazem. Quem não faz, leva, mano. Meu Deus, esses caras tão foda. É o Chuvastag aqui, mano. Ele tá aqui. Marca o cara. Ah, mano. 1x0 os caras. Porra, aí é foda. Os caras não fargou. Devolve. Isso, vamos, Ard. Ah, acabou o primeiro tempo. O tempo passa voando, mano. Tentem ganhar. Eu acho que o objetivo oculto é ganhar a liga. Eu acho, né? Porque é meio óbvio. Vamos, vamos. Devolve aqui. 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 Aê, garoto. Muito bom. Eu acho que é o Giovanni dos Santos. Caramba, mano. Sufoca, hein? Aí sim, um ar. Eu participei da jogada. Eu comecei tudo, hein? Pode aumentar a minha pontuação. E eu tinha pedido a bola. Se ele desse a bola, a bola não ia chegar. Só tem que... Dar uma segurada na ansiedade. Pega. Que é nóis. Aqui, filhão. Tá aqui. Bolão. Isso. Chuta. Ah, mano. Os caras cagam muito no gol, mano. Pô, triangulação top. Nem acreditei que o cara conseguiu dar aquele passe enfiado. O Hunter já tá cansando. Pega o cara, meu Deus. É o Chuvai está aí mesmo. Pega a bola. Ah, foi falta. O técnico vai me chamar aí, ó. Instruções. Beleza. Faça duas assistências? Aí tu quer me ferrar. A assistência eu dei. O cara que não fez. Era pra estar duas mesmo. Marca os caras, meu Deus. Aê. Vamos. Devolve. Ah, que isso, cara. Só fazer, meu filho. Aqui, devolve. Não dá, devolve. Aqui. Aqui. Ah, mano. Eu não acreditei que a bola ia chegar. Ele deu um passe pra cima do cara. Aê, o pessoal tinha me substituído. Não. Olha pra onde o cara voltou com essa bola, mano. Vamos lá, vamos lá. Aqui. Devolve. Chuta. Ah, eu apertei pra chutar, não foi? Ah. Caramba, cara. Pra gente ter virado. Olha os caras agora. Ih, fudeu. Zagueiro lento. Eles vão apertar até conseguir a bola de volta. Boa bola. Só fazer. Só fazer. Ah. Ah, muito bom. Eu não gosto de fazer assistência, não, cara. Gosto de fazer gol, meu Deus. Vamos seguir. Ainda tem muito jogo pela frente. Eles já estavam amassando os caras. Caiu a bola. Ah, mano. Marca o cara. Agora que a gente conseguiu virar. Deixa os caras chegar, não. Estamos em casa, aí. Vai, meu filho. Mais um passe certo pra ele. A porcentagem de acerto tá alta. Aqui, lança aqui. Lança aqui. Viu como ele mandou o passe por cima. Pode fazer. Ah. Olha como é que a nossa nota caiu, cara. É isso aí. É nóis, é nóis. Pega a bola. Deixa os caras avançarem, não, mano. Tu quer me dar uma bola dessa. Vamos lá, cara. O vento tá sinistro aqui hoje, galera. Esquece de deixar o like, galera. Ajuda muito. Faz, 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 faz. Aê, assistência. Muito bom. Acabamos com o jogo. Vai, filhão. Pega a bola. Tira. Põe a pontuação, cara. Vai. Devolve. Mais uma chance de assistência. Devolve que eu vou te devolver. Vai, vai, vai. Faz o gol. Faz o gol, meu Deus. Uh. Ia ser duas assistências, mano. Acabou o jogo. Vou fazer duas assistências é foda, cara. Olha o desempenho. A sensação não conseguiu concluir um. Mas a nossa nota tem sido bem alta. Nos jogos. Qualquer? Parabéns, você parece ter não dado essa dificuldade profissional. Para obter uma experiência mais desafiadora. Seja em que muda internacional. Não vou mudar porque... Sabe como é que é, né? Isso aí não é um jogo decisivo. O jogo decisivo fica muito mais difícil. Internacional é tenso, mano. Opa. O bagulho do Ultimate Team. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui, então. Deixa eu só avançar para ver o que vai acontecer. Às vezes tem história, às vezes não tem. Não tem história. Então, eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like. Compartilhe. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu.